Pra gente começar essa festa, vamos todo mundo comigo fazer uma contagem regressiva? Vamos lá família! Cinco! Quatro! Três! Dois! Parabéns Marlene, você está recebendo uma loucura de amor! Uma salva de palmas pra ela pessoal! E quem está te dando este presente com muito amor e muito carinho merece uma salva de palmas? Palmas pra família! Palmas para os filhos, para os netos, para os gêneros e para os vizemos! Eu quero que vocês ficassem bem juntinhos da Mali, junta bem pessoal, eu quero que ela realmente sinta-se abraçada por vocês, bem juntinho, parabéns minha amiga por ser tão amada, merece uma amada, por conhecer com tanto louvor o significado da palavra família, amor, amizade, quando sua família me chamou pra te dar esse presente, ela se entregou de corpo e alma, pra te dar um presente que ficasse pra sempre, no seu coração e na memória de todos. E uma das coisas mais legais que eu achei da paz da sua família foi compartilhar esse presente e esse momento com todos e principalmente não ficar falando o nome de quem está te dando esse presente. Por quê? Porque esse presente é de todo mundo que está aí. Parabéns por ser tão amada, mas principalmente minha amiga, merecedora dessa homenagem. E eu vou começar essa homenagem para você com uma mensagem, receba essa mensagem com muito carinho, minha amiga, porque ela é pra você. Hoje a nossa família está em festa. Mais um ano se completa para você. Mais um ano da tua ternura, do teu carinho, da tua companhia e de outras tantas virtudes que você nos demonstra. Todos nós estamos felizes por ter você fazendo parte de nossa vida. Sabemos que a família sempre acaba interferindo em certas coisas e aborrecendo em outras. E mesmo assim, você sempre tem um gesto de carinho para nos oferecer. Muitas vezes, observem suas preocupações com a saúde deste, com os problemas daquele. Nunca, jamais nos prive da sua presença, da tua companhia. E saiba que essa sua família está aqui para o que você precisar. Você sempre nos deu muitas alegrias. E a família inteira resolveu te homenagear através desta mensagem, que é um pequeno sinal de todo o amor e carinho que temos por você. Que a felicidade te acompanhe por todos os anos que vierem. Que haja muita prosperidade em sua vida. E que todos os seus sonhos sejam realizados. Te amamos muito. Feliz aniversário. Uma salva de palmas para a nossa homenageada, pessoal. Galerinha, só vou dar uma ajeitada no carro aqui, para mim não atrapalhar o trânsito. Eu queria que vocês fossem um pouquinho mais para trás. Isso. Eu tenho tempo para lhe falar Mas com palavras Não sei dizer Como é grande O meu amor Por você E não há nada Eu queria que vocês ficassem todo mundo ali do cantinho ali agora. Todo mundo junta bem. Amiga, eu vou pedir só para você tirar o carro daqui, senão você vai voltar para trás também. Eu queria que vocês ficassem aqui onde está o carro. Vamos dar uma improvisada aqui, porque a rua é apertadinha, mas graças a Deus vai dar tudo certo. Isso. Só para tirar um pouquinho que eu quero que vocês fiquem aí. Tá bom? Todo mundo vem juntinho. Eu quero que ela realmente sinta se abraçada por vocês. A dedicação para te dar esse presente, ela foi tão intensa, ela foi tão especial. Tudo que você está vendo e ouvindo, tem um toque pessoal da sua família. Vida pertinho dela, pessoal. E eu tenho um recadinho da sua família para você. Particularmente, minha amiga, eu vou até falar uma coisinha de coração. Sua família escolheu umas músicas que eu particularmente adoro. Essa, particularmente, é uma música linda. E a dedicação para te dar esse presente, ela foi tão intensa, recebeu esse recadinho da sua família para você. Uma mulher especial merece uma homenagem especial. Essa foi a forma que encontramos para gritar para o mundo o quanto você é importante e especial em nossas vidas. Resolvemos te dar um presente, um presente que ficasse para sempre, no seu coração e na memória de todos. Um presente que não acabasse com o tempo. Você não faz ideia da importância que tem em nossas vidas. E essa foi a forma que todos nós encontramos para te dizer o aniversário é seu. O presente é nosso. ter você fazendo parte de nossas vidas e da nossa história. Por isso, resolvimos te dar esse presente. Não para você se sentir a mulher mais envergonhada da Zona Oeste. Muito pelo contrário. Queremos, sim, que você sinta-se a mulher mais amada do universo. Amamos você. E essa foi a forma que encontramos para te dizer feliz aniversário. Nós te amamos. Uma salva de palmas para nós também. Obrigada. Eu queria você bem juntinho. Eu queria você bem juntinho. Olha, minha amiga, eu não ia falar, mas como meu nome é Nelson, é nome de fofoqueiro, eu vou falar. Eu conversei com a Ellen. A Ellen foi uma das cúmplas de nome de todo mundo. Eu acho que tem uma pessoa que está fora do Brasil, não é isso? Uma coisa assim, que mandou uma mensagem pelo WhatsApp. Eu nunca fiz isso, então não sei se vai dar certo ou não. Mas a gente vai fazer um teste aqui. Então, chega mais aqui, minha amiga. Quero que vocês passem bem juntinho. Dá uma li, junta bem. Vamos colocar no Viva Voz aí para ver se vai... Aumenta o volume. Isso, aumenta bem o volume. Coloca no Viva Voz. E vamos lá. Pode. Feliz aniversário, oh, oh, Madri. Que Deus te dê muitos anos de vida. Amém. Uma salva de palmas, galera. Eu queria saber se... Eu deixo o microfone aberto aqui. Para pelo menos mais uma pessoa que vier aqui e desejar um querido aniversário. Para a nossa homenageada. Mais alguém? Estão tudo com vergonha, né? Quando me chamaram para te dar esse presente, falaram mesmo. Minha amiga, hein? Isso. Representa a galera, isso. Vó, olhar falando a mãe, né? Eu quero te agradecer por tudo que a senhora fez. Pela nossa família. E sem a senhora a gente não é nada. A senhora é nosso alicerce, nosso porto seguro. E eu falo em nome da minha mãe, do Dudu, do tio Robson, do Christian, do Samuel, da Mariana. Que essa é a sua família. A Gabriela. A Gabriela também. E vocês sabem, vocês sabem por que eles não estão aqui. Mas eu quero te agradecer muito por tudo. E que sem a senhora a gente não é essa metade do que a gente é e as mulheres de honra e o homem de honra que a senhora formou. Obrigada. Vai lá e dá um beijo nesse presenção de Deus. Pode bater palma, galera. Lindo. Lindo, lindo, lindo. Eu queria que vocês ficassem mais juntinho da Mali. Junta bem, pessoal. E de frente pra mim aqui. A rua quando é apertadinha a gente improvisa, mas tá tudo certo. É igual coração de mãe. E eu acho que a nossa homenagem ainda tem que fazer um discurso. Vocês não acham? Então vem cá, minha amigã Mali. Uma salva de palmas, galera. Eu queria que você agradecesse o presente dessa família linda. Do pessoal que eu sei que tá em outro país, não é isso? E olha pra que ela mora fora. Então imagina que aquela câmera são os olhos dos seus familiares. E agradeça a eles também. Vou te dar uma moral. Palmas, Mali! Muito, muito, muito obrigada. Tudo que eu fiz, eu só colaborei com vocês. O mérito é de vocês, tá? Por serem pessoas honradas, honestas, o mérito é todo de vocês. Ok? Muito obrigada. Vocês são o meu amor além da vida. Muito, muito, muito obrigada. Eu tô muito feliz. Obrigada. Vai lá, Doutinho, essa família linda que você construiu. Linda. Pessoal, é o seguinte, eu não sei se vocês já ouviram, mas se alguém já ouviu, solta a voz e canta. Mas canta bem alto. Parabéns para você, eu não sei se vocês já ouviram, mas se alguém já ouviu, solta a voz e canta. Mas se alguém já ouviu, solta a voz e canta, mas se alguém já ouviu, solta a voz e canta. E para a Marlinada. E para a Marlinada, quem passa daqui é... É pique. É pique, é pique, é pique. É hora, é hora, é hora, é hora, é hora, é hora. 4, 3, 2, 1, Marlinada. E nesse momento, galerinha, um por um de vocês, cumprimentando a Marlin, pessoal. 4, 3, 2, 1, Marlinada. 5, 3, 2, 1, Marlinada. Parabéns, Marli, por ser tão amada, mas principalmente merecedora dessa homenagem Família, amigos, um abraço de família Marli, galera! Parabéns, parabéns, hoje é o seu dia, esse dia é o seu dia Valeu, galera! Tchau, pessoal! Nossa, amei!